Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que você também esteja. Meninas, hoje eu vou fazer aquele mocotó que eu comprei na minha compra do mês. Olha, está aqui ó, minha mão está limpa, está todo já fatiadinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês menina uma coisa, ó. Esse daqui é o bucho, para quem não conhece, aí a gente pica ele e deixa assim, ó. Esse daqui é a canela do boi, que a gente chama, que coloca também no mocotó. Cadê a tripa do boi? E esse daqui é a tripa do boi. A gente pica tudo isso, tá bom meninas? Então, nós picamos e deixamos assim, ó. Está dando para vocês olharem? Aqui como deu duas bacias, eu não tenho uma bacia grande, eu vou temperar em duas vezes, tá meninas? Então é o seguinte, já está lavadinho, lavei, piquei. Já lavei com água, com vinagre, entendeu? Para tirar aquele mau cheiro. Então, o que a gente vai usar? Minha mão já está limpa. Vou usar limão, ó. Você vai temperar como se fosse uma comida normal, natural. O limão. Vou usar aqui dois limões. Aí fica da sua escolha. Se você gostar bem azedinho, melhor ainda, tá? Vou temperar só uma bacia aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Aí eu vou mostrando para vocês como que vai ser. Aí eu vou usar cebola picada, tomate. Vou colocar aqui metade dessa cebola, que eu piquei duas cebolas, tá? Metade desse tomate. Vou usar pimenta do reino, que é aqui do fundo do meu quintal. Vou colocar só um pouquinho, porque esse daqui é puro. Vou colocar... Esqueci o nome disso daqui, corante. E vou colocar... Ó, meninas, eu tenho esse aparelhinho aqui. Você coloca o alho aqui dentro. Muitos de vocês já tem, mas ele é muito bom. E você vai assim, ó, triturando. Aí ele fica nessa consistência bem aqui, ó. Aqui eu coloquei quatro dentes de alho, tá? Aí você coloca. Coloca sal a gosto. A mão está limpa, tem que mexer com a mão, meninas, ó. Opa, caiu aqui. Mexe com a mão, temperando. Isso é uma comida forte, meninas. Entendeu? Uma comida gostosa. Tem estado que chama... Aqui no Maranhão a gente chama de mocotó. Tem estado que chama de dobradinha. Que aí coloca feijão. É, tem estado que tem só a maneira de fazer, né? Ó, está temperada aqui. E eu vou colocar a panela de pressão para esquentar um pouquinho com óleo. E daqui a pouco voltaremos, tá bom, lindas? Tchau, tchau, tchau. Bem, meninas, voltei com a segunda parte. Olha. Já cortei o bacon, já cortei a calabresa. Fica ao seu critério. Se você gostar de bacon, você coloca. Se não gostar, também não coloca, tá? Essa daqui já é a segunda parte do nosso mocotó. Ó. Olha só como ele está bonito. Dá para vocês olharem aí, ó. Está bem bonito, ó. Olha aqui. Está bem bonito. Aí, eu vou colocar agora um pouco do bacon, tá? E a calabresa. E daqui a pouco ele já está pronto, porque ele já está molinho. E eu vou dar mais uma fervê, ele para dar aquele gostinho. E daqui a pouco eu voltarei para mostrar para vocês. Aí, eu vou colocar o cheiro verde e azeitona. Aí, a gente vai saborear esse gostoso mocotó do maranhão. Tá certo, meninas? Fique aí. Você que quer saber como vai ficar, não saia daí. Ó, meninas. Voltei. Agora, eu vou colocar o cheiro verde e a azeitona, tá bom? Ó, cheiro verde. Vou colocar nesta panela e nesta panela. Deixa eu virar aqui para vocês, para vocês observarem melhor. O mocotó está um aroma delicioso. A casa está toda perfumada. Quando os meninos chegarem do colégio, eles vão amar, porque meu filho adora mocotó. Coloquei a azeitona. E agora, eu vou tampar. E daqui a pouco, voltaremos para saborear. Bem, meninas. Está aqui, ó. O mocotó. Deixa eu virar para vocês, olhar, ó. Bem quentinho. Saboreou. Está com sabor maravilhoso. Fiz esse arrozinho aqui, fresquinho, ó. E convido vocês para saborear junto comigo. Venha saborear junto comigo. Está muito bom. Muito gostoso. Se você gostar para colocar farinha, você também pode acompanhar com farinha. Eu vou comer com arrozinho, tá bom, meninas? Meninas, eu agradeço a cada uma de vocês, que vocês venham aqui no nosso canal. Se inscreva, curte, assiste até o final. E se puder, compartilhe. É pular de Elanima e agradeço a cada uma de vocês. Beijo. Fique com Deus. Espero que vocês gostem do Mocotó Maranhense.